Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Durante esses dias, nós estamos vendo a presença de Maria nos escritos evangélicos, nos textos dos evangelistas João, Marcos, Mateus e Lucas. E hoje nós vamos ver a presença de Maria no Evangelho segundo São Mateus. Mateus nos fala sobre a infância de Jesus nos dois primeiros capítulos. O evangelista deixa bastante claro essa ligação de Jesus com o Antigo Testamento. Relaciona Jesus com a história do povo de Israel, com os grandes profetas, faz um paralelo com Moisés quando conta da fuga para o Egito e o retorno também da família de Nazaré para cumprir as Escrituras, as promessas de Deus. E Nossa Senhora se faz presente em tudo isso. Mateus, no capítulo 1, versículos 16, apresenta a genealogia de Jesus. Jacó gerou José, esposo de Maria, a qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Maria é a mãe do Messias. Mateus, capítulo 1, versículo 20. José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Maria concebe pelo Espírito Santo antes que José consuma o casamento. Jesus procede de Deus. Deus prepara José e Maria para que o mistério da salvação aconteça. Mateus, no capítulo 2. Parece quatro vezes a expressão, o menino e sua mãe. No capítulo 2, São Mateus deixa claro essa intimidade de Jesus, Maria e José. Maria e José estão plenamente atentos ao grande presente que receberam de Deus. Maria cuida de Jesus, o amamenta, protege, o ama. Maria é a mãe virginal do Messias e está plenamente associada à missão do seu filho. Maria também aparece no Evangelho de São Mateus, na vida pública de Jesus. Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50. E no capítulo 13, versículos de 53 a 58. Onde Jesus convida a todos, como nós vimos no Evangelho de São Marcos, né? Jesus convida a todos a fazer parte da comunidade dos seguidores. A ser seus discípulos. E Jesus chama a sua família e as nossas famílias a fazer parte de uma família maior. A família de Deus. O que fica bastante forte para nós, de Nossa Senhora no Evangelho de São Mateus, acredito que é essa presença de Maria na vida de Jesus em todas as etapas da vida. Mas de modo único, no capítulo 2, nessa intimidade de Maria com mãe, que cuida, que protege, que ampara, que ama o seu filho. Precisamos amar e cuidar uns dos outros ao modo de Maria. Precisamos cuidar do que é de Deus ao modo de Nossa Senhora. Precisamos cuidar das coisas de Deus para que possamos cada vez mais, assim como Maria, estar próximos, unidos ao seu filho Jesus. Como José e Maria, cuidamos de nossas famílias com amor e proteção? Como José e Maria, temos essa intimidade para com Deus? Cuidamos bem das coisas de Deus ao modo de Nossa Senhora? Que você possa refletir isso na sua vida e deixar a graça de Deus penetrar o seu coração e você, como Nossa Senhora, continuar cuidando do que Deus colocou em suas mãos. Deus abençoe, querido devoto, e até o próximo programa. Amém.